Nossa, não pegou o hit, não pegou, pegou, agora pegou, agora pegou, agora pegou, agora pegou, já grudamos aqui no canto, não vai nem conseguir me irritar de volta, nossa, aí, olha o cobro do cara, o cara é muito bom, o cara irrita dois ao mesmo tempo, pegou até quatro caras, é o único jeito, velho, eita, e agora? E agora, o que vocês vão fazer? O teu objetivo é me bater, não é? É! Então, mas pra isso eu tenho que ir, não é? Tem que! Então, aí eu não vou! O miserável é um gênio! E aí, galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo, e hoje estamos aqui apanhando de mim mesmo, na versão hack, peraí que eu não tô entendendo nada. O sangue de Jesus tem poder, tem poder! Se eu sou você, se você é eu, e eu tô de fricão, peraí, mano, por que que você tá de hack, Nerdstone? Mano, é o seguinte, a gente vai fazer um vídeo banindo hackers, só que ao contrário, ou seja, sendo banido de hack, é, eu vou ser banido de propósito, Baixei aqui essa belezura, só que, eu tenho que explicar algumas coisinhas, mas antes que vocês me critiquem, eu estou aqui testando a staff, tá? Eu só tô testando eles. Eu loguei aqui na minha conta pra transferir uns P4, né, porque daí a gente vai PVP lá no spawn, um fulboladão aqui girando e tudo, e eu quero ver em quanto tempo que leva pra mim ser banido, e isso é justamente... Nossa, Nerdstone morreu. Justamente pra não incentivar vocês a usar hack, tá? Eu acho que não vai dar nem tempo da gente lucrar nada, e os carinhas já vão acabar com a minha festa, não sei, vamos ver. Só peraí, deixa eu desativar aqui o negócio, senão eu não vou conseguir nem chegar perto. Vou transferir aqui os set, e assim, Nerdstone fazendo um vídeo ensinando a usar hack. Não, mano, não vou ensinar vocês a usar, muito pelo contrário. Eu só tô aqui pra falar pra vocês não usem hack, que eu vou mostrar que o crime não compensa, até porque aqui o servidor tem várias medidas contra isso. Só pra mim entrar no server já foi um sofrimento, eu tive que falar com o desenvolvedor, tá? Eu expliquei pra ele que eu ia gravar o vídeo e tal, e ele me ensinou um jeito de burlar o sistema. Aqui tem coragem. Ele teve que mudar umas coisas ali também, e eu consegui entrar com hack. Mas só de você entrar com hack já é uma façanha e tanto. Agora que eu entrei, eu quero ver quanto tempo que eu vou durar aqui dentro, ó. Ativei o bagulho, já tem um peleco aqui na minha frente, ó. Só de eu, nossa, não posso nem chegar perto dos caras, que aqui no spawn é perigoso. Tipo, se tiver staff, eles só vão conseguir vir atrás de mim com um report, tá ligado? E eu acho que eu esqueci de pegar as potes, droga. Tá, transferi mais uma grana ali na minha conta, já comprei aqui vários potes. E agora sim, velho, vou ativar tudo aqui que a gente tem direito. Eu vou tentar dropar algum cara, mas se eu dropar também não é problema. Porque, tipo, como eu já falei, o servidor aqui tá na reta final. É claro que eu não ia estragar com a gameplay de alguém lá no começo do Factions World, que vai ser o Factions. Então por isso que eu tô aproveitando fazer isso agora, tá? Vamos ver aqui se a gente acha alguém, mano. Eu acho que eu dropo o cara muito fácil, eu não sei. Eu nunca usei hack assim pra ter certeza, mas com a fiação 7. E por algum motivo a minha armadura não tá ficando, velho. Essa porcaria de hack que nem funciona direito. Acho que eu tô com o Auto Armor ali ligado, ele fica trocando, que bosta. Mas tá, cadê o... o... o carinha que eu vou matar? Tipo, o Steph só vai conseguir me pegar quando alguém reportar. Ou se eu ficar e ficar aqui parado também, né? Ritando em círculo. Sai de parte de mim, cara. Sai de parte de mim. Aí pode ser que eu seja banido também, tá? Ainda não entrou o cronômetro. Vai entrar quando a gente entrar em PvP. O problema é achar algum cara, mano. Que tal eu criar baguncinha? Eu setar uma home pública. Com a Nerdstone oficial de eu vou lá e dropo geral. Acho que é uma boa ideia, não é? Tá, tivemos um imprevisto. Eu não achei zona livre, então eu pedi pros caras virem no spawn mesmo. Então vindo aqui, ó. Esses caras, eles não sabem que sou eu. Tô na conta fake zona aqui. E os caras tão indo, velho. Se ele pular... Nossa, pulou, velho. Nossa primeira vítima. Aqui, ó. Liguei, liguei o bagulho. Pulei. Já vou apotar, já vou comer cap. E vamos escolher achar. Tá ali o cara, velho. Tá ali, ó. Tô na perseguição. Se eu encostar nele, já era. Encostei. Nossa, não pegou o hit. Não pegou. Pegou. Agora pegou. Agora pegou, velho. Agora pegou. Já grudamos aqui no canto. Não vai nem conseguir me hitar de volta. Nossa, aí... Olha o combo do cara, velho. O cara é muito bom. O cara hita dois ao mesmo tempo. O cara é o bicho do PvP. O best PvP BR. Nossa, cuidado. Cuidado, não vamos... Não vamos bobear aqui, ó, ajudante. Não. Melhor não hitar ajudante. Senão... Sério? Mas já? Ai, que ódio. Não era pra hitar ajudante pra não comprometer o teste. Mas, espera. Acho que não deu nem tempo do ajudante falar pro Steph. Já fui banido sem prova mesmo aqui. O tal do Valder. O meu nick, cara. E o pessoal ali que tava apanhando por mim. O moleque irritando de costas. Mas também, velho. Eu não disfarcei, né? Cês tá ligado que tem um saque. Que põe ali as configurações. Bem de levinho. Pra não ser notado. Eu botei tudo no máximo, mano. Problema que deu ruim nos testes, galera. Já fui banido. Mas, na verdade, deu bom, né? Porque cê tem que pensar pelo outro lado. Quanto mais rápido um hack é banido. Melhor é pro server. Então, parabéns aí pra Steph. Tô vendo que a galera tá pulando P4 lá. Eu vou pular, velho. Só que agora é normal, tá? Aqui, ó. Com a minha conta original. Sem hack, sem nada. Só vou pegar uns impuls... Impulsor não. Um lançador pra mim. Se precisar fugir. Eu tô ali cheio do cache. Mas agora o cache não transfere de um server pro outro. Então, já que não pode usar hack... Eu vou usar o lançador à vontade, velho. Vai ser PVP voando mesmo. De um jeito ou de outro. Já vesti o set ali. Reparei tudo. Não preciso de pote aqui. Porque eu tenho uma nócula aqui. Os Steph. Pior que eu acho que eu tô com OP nessa conta ainda. Não sei. Então eu consigo ver Steph, mano. Eu matei a Steph ali, tá ligado? Agora eu tenho que matar esses caras aqui, velho. Esse aqui tá correndo já. Ele tá quebradão. Ó. PVP é legit. Agora não é hack. Não é nada. É comboiabilidade. Tem que pegar aquele cara. Já deixei o elmo dele no vermelho. Volta aqui, tio. Volta aqui. Eita, por que que acabou a minha força? Eu tinha a manopla. Nossa, velho. Eu matei o Steph. Agora eu fiquei sem força. Como assim? Eu acho que alguém tacou o pote de força arremessável. Pra tirar a minha manopla. Ou pode ser que eu matei o Steph e bugou tudo. Sei lá. Deixa eu vazar aqui. Já que a gente tem lançador. Nem precisa vazar, né? Pro barra de spawn. A gente volta voando mesmo. Eu vou ter que pegar aqui um pouquinho de pote. Achei que não ia precisar. Vou atualizar aqui a manopla pra ir de novo. Mas se bugar agora, eu já tenho pote. E espero não ter que fugir de novo. Tá. Voltei aqui. Bora matar os carinha. Peleco já foi. Eu tenho que achar o carinha com o elmo vermelho, velho. Acho que ele vazou. Não sei. Mas esse server aqui... Por enquanto é só isso, tá, galera? Só PVP aqui. Só brincando com a galera. Assim que abrir o Fact's Wield, velho. Aí a gente vai ter o melhor server de todos. Tipo, aqui a galera não curtiu muito. Eu sei. Olha o combo do cara, velho. O cara é bom com hack. É bom sem hack. É bom de todo jeito. Mas tá. O servidor aqui não agradou todo mundo. Agora o Fact's Wield tá sendo feito do jeito que a galera gosta. A gente até fez algumas alterações lá. Tá sendo tudo anunciado no Discord. Em breve a gente vai abrir pra teste. Então fica atento lá na data de lançamento. Que bugou minha força de novo, velho. Vou ter que botar o pote agora. Agora a gente tá só o bagaço aqui improvisando o conteúdo. Mas depois que abrir o server. Pra ter certeza que eu vou compensar vocês. E pode ter certeza também que eu vou matar esse cara. Ô, não me chamo Nerdstone. O Elmo dele já tá vermelho. Já tá laranja. Eu tô laranja. Mas meu Elmo ainda tá melhor que o dele. Sai, Peleco. Não atrapalha, Peleco. Aqui é X1. O cara vai correr. Ele viu que não vai dar. Ele vai fugir. Mas eu tô na cola dele. O problema é que eu tô sem pérola, mano. Se eu tivesse com as minhas pérola. Será que eu consigo pegar uma pérola no chest? E tacar nele a tempo? Não, Creeper. Droga, eu peguei o Creeper, velho. Como que você vai tacar o Creeper no cara? Você é idiota? Tá, eu vou pular de novo. Só que agora eu já tô mais esperto. Já tô aqui com as pérola. Eita, pulou uma cambada atrás de mim. Que isso? Agora vai ser 4x1? Então bora, ó. PVP fly. Você dá um fly ali. Chega nas costas dos caras e compra ele. Daí você dá um fly. Escapa do seat. Chega das costas e dá mais uns tapas. Mas tem que ser assim. PVP contra 4 caras. É o único jeito, velho. Eita, e agora? E agora? O que vocês vão fazer? Tua objetivo é me bater, não é? É. Então, mas pra isso eu tenho que ir, não é? Tenho que ir. Então. Aí eu não vou. O miserável é um gênio. Tá voando, é. Eu tô voando, mas eu tô legítimo. Só que eu tenho cash pra gastar à vontade. Ó, essa é a estratégia, velho. Melhor estratégia pra PVP. Dá uns tapinhas. Fly. Cai nas costas dos caras. Eles não sabem onde eu vou cair. Dá outro fly ali. E mete o pé, mano. Mete o pé que já deu ruim. Minha armadura já tá vermelha. Você é tão bolado comigo. Que eu fico mais voando do que PVP. Ó, olha ali, ó. Pulo atrás. Eu volto pra cima. Agora sim dá pra nós ter um PVP justo. Dois contra um ali. Dá um fly pra comer aquela cap, né? Pra gente não acabar droopando de bobeira. E olha só. O ajudante ali me desafiando pra x1, mano. Eu aceitei. Porque, tipo, eu tô precisando de um conteúdo aqui, né? Você tá ligado que a gente tá no improviso, não improviso. A ideia era gravar no Factors Guild. Mas ainda não abriu, então não dá. Daí a ideia era gravar sendo banido de hack. Só que eu fui banido muito rápido. Então não deu, velho. Então pra gente não ter um vídeo aqui de 3 minutos e meio. A gente vai fazer um x1 com o ajudante. Quem que vocês acham que ganha? Aqui, ó. Tô de afiação certa. Isso aí em Fire. Tô com um set bosta. Não sei porquê. Fui trollado. Isso aqui não é P4. E olha, eu não tenho muito set pra escolher. Mas eu tô com alguns P7. Mas também tô com alguns P3. Com coisa ali que quebra mais rápido a bota. Então, enfim. Um vale pelo outro. Tenho pouca cap também, velho. Eu dou aí todas minhas cap pros caras. Achando que não ia precisar. Agora tá faltando. Deixa eu pegar aqui o que eu lucro em PVP. 4 mais 4. Não tá juntando porque é maçã divina. Mas de boa. Temos 8. Daí temos aqui. Lançador junto e guarda, né? Porque x1 não pode. E bora. Com a minha cap. E tá valendo. Cara, eu ia te falar que, sei lá, dá uma diferença. Eu tô errando a mira. Porque quando você usa hack, nem que seja por alguns minutinhos. Você começa a bugar. Você pensa que você não precisa hitar, tá ligado? Você acostuma. E você fica uma batata. E agora imagina quem usa hack a vida inteira. Daí quando tenta parar de usar, não consegue jogar mais, entendeu? Porque o hack fazia tudo. Daí vai pra VP normal e não sabe. Acho que é por isso que muita gente tá aí. Usa hack e não consegue parar nunca, tá ligado? Deve ser difícil. Porque eu tô sofrendo aqui pra acertar o nosso ajudante. Meu 7 inteiro já quebrou. E o dele ainda tá inteiro, velho. Vou perder o x1 aqui, ó. Agora eu deixei o 7 dele vermelho. Agora eu já tô voltando ao normal, mas não deu, velho. Morri. Sério, gente. Não parece. Mas faz... Não faz o teste aqui no server, né? Que você vai ser banido. Mas faz o teste aí em algum lugar. Não, na verdade não faz o teste. Senão você vai querer usar hack pra sempre. Mas dá uma baita diferença. Você meio que acostuma a não ter que mirar. A não ter que clicar. A não ter que fazer nada. E isso só te prejudica. Porque você vai ficando pior a cada vez, mano. Então não usem hack, tá? Esse é o ensinamento do vídeo. Não é pra incentivar a usar. Mas justamente pelo contrário. Não usem hack porque não vale a pena. Vocês viram ali. Perdi todos os itens. Fui banido. Perdi tempo. E perdi o x1 ainda. Porque virei uma batata no pvp. Isso que eu usei pouco tempo. Agora imagina você aí. É, você mesmo aí que usa hack o tempo inteiro, velho. Para com isso que é feio. E é isso, galera. Vou finalizando o vídeo por agora. Apesar do improviso. Deixa o like aí se você gostou. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Falou nóis. Tchau. 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 Tchau.